Veja a voz de Isaac Bardabit em Deadpool e Wolverine, assistam! Tá sempre do lado! Aí, xará! Você tá num cinema? Não, não! No sofá da casinha da sua mãe! Então coloca essa... O celestioso! Eu vou enviar isso tão fino no seu... Que você vai ter que atender pela... Da sua... Não, 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 não... O meu cabinho é... É o meu... É muita atenção estranha... Deixa o like se...